Na reunião foram apresentados dados atuais da empresa Iguá, que tem a concessão da Águas de Pontes e Lacerda. Números foram apresentados onde, através de um mapa, mostram onde há ligação de água e esgoto, ou apenas água. Pelos números, mais de 17 mil redes estão ligadas e pouco mais de 13 mil em consumo. A população atendida chega a 44 mil e 67. Números atualizados. André da Silva é diretor operacional da empresa Águas Pontes e Lacerda e destacou a importância da atualização dos dados de se mostrar como a população está sendo assistida. É uma reunião importante, onde a gente apresentou, a companhia apresentou aqui dados recentes de um levantamento muito aprofundado, que foi feito, que é o georreferenciamento. E hoje a gente apresenta aqui que a população tem mais de 70% de cobertura de esgoto. A questão é que a gente precisa fazer uma campanha de divulgação, porque tem muita gente que tem rede de esgoto disponível e não está conectada. E é uma questão de saúde pública, realmente a gente precisa intensificar esse entendimento, apoiar a população para que faça essa conexão. Agora, essas pessoas que não estão sendo assistidas, você disse que já tem a cobertura total por essa concessão aqui em Pontes e Lacerda. O que acontece com essas pessoas? Sim, essa é uma pergunta importante. Hoje a gente atende integralmente o contrato. O contrato estabelece que a companhia precisa ter até 70% de cobertura de esgoto. Então, hoje a gente enxerga que a gente até supera esse número. O que é preciso fazer é uma repactuação no contrato para que a gente consiga ter os investimentos necessários para fazer essa ampliação da coleta. E também a parte de tratamento que é fundamental para que a gente não fique desassistido. Então, isso é uma importância muito grande, essa reunião juntando forças, unindo forças, para que realmente a população seja totalmente assistida? Sim, exato. Hoje nós fizemos a apresentação aqui na Câmara dos Vereadores, tivemos a oportunidade de mostrar os números. Ontem também tivemos a oportunidade de fazer essa mesma apresentação para a equipe técnica da Prefeitura, que recebeu a gente também muito bem, entendeu e também a gente disponibilizou todo o material para que eles façam as análises devidas e também nos apoiem nesse projeto de ampliação. Dúvidas que as pessoas têm, elas podem ser sanadas ali no escritório? Sim, exato. A gente tem uma sala comercial que está totalmente preparada para receber a população para qualquer tipo de dúvida. E a gente pede que realmente essas dúvidas sejam tiradas, porque a gente precisa passar a informação da população. Da mesma forma que a gente recebe as pessoas e passa essas informações, a gente vai fazer uma campanha mais ampliada para também levar para as pessoas, através da própria mídia, como agir, como fazer essa conexão, como solicitar essa conexão, que é muito importante para a população de Pontes e Lacerda. Presidente da Casa de Leis, vereador Maxwell Guimarães, falou da importância de passar os números atualizados e da cobertura da empresa Águas, com tratamento de água e esgoto aqui em Pontes e Lacerda. Foi muito importante essa reunião. Primeiro que eles apresentaram através de vídeo, através dos números de atendimento deles aqui na cidade de Pontes e Lacerda, onde está sendo atendido, fornecido o abastecimento de água, a questão também do esgoto do município de Pontes e Lacerda. E hoje nós temos em números, em dados oficiais, a realidade do atendimento da empresa dentro do nosso município que detém a concessão. Agora, vereador, o que eles questionaram muito é que eles já têm o total de atendimento assistido aqui em Pontes e Lacerda, que seria a concessão no município, 70%. Ou seja, tem uma população que não está sendo assistida e aí então que entraria a agência reguladora. Isso, precisamos urgente de criar a agência reguladora dentro do nosso município. Primeiro porque a empresa hoje apresentou, através de números, que está realmente cumprindo com o contrato de concessão. Então nós precisamos que essa agência seja criada para que possamos também verificar e debater ainda aonde a empresa ainda não atende, aonde nós ainda não temos o tratamento do esgoto e por isso, através dessa agência reguladora, nós vamos começar a trabalhar essa questão. Por isso, eles estiveram hoje aqui junto com a gente apresentando esses números através de vídeo. Nós estaremos aí sentando com a equipe da Prefeitura Municipal vendo a possibilidade de criar essa agência reguladora o mais rápido possível para que a nossa população possa ser atendida. Agora, Rosângela, o que nos assusta é o número de residências, pessoas que ainda não têm a água tratada. Ou seja, ela tem um poço na sua casa e tem uma fossa do lado. Então, quer dizer, gente, pelo amor de Deus, essas pessoas estão literalmente consumindo águas contaminadas. pelos números apresentados, pelas questões apresentadas aqui através da empresa, pode ter certeza. Quem hoje tem poço na sua casa está consumindo uma água contaminada.